Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois é pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Meu sogro tá aqui com nós, hoje a gente vai só contar história, história aí do passado, né? Só coisa boa. Assista esse vídeo aí até o final que vai ser muito bom. Zé, Zé, Zé conta aquela história aí que você falou que uma vez você estava roçando aí um pasto, disse que achou uma cascavel, e só canela saiu no sangue, e você quase morreu. Conta isso aí como é que foi mesmo? Essa história aí aconteceu na fazenda de Louriston, no estado de Goiás. Aí lá estava uma turma de peão assim, a faixa de uns 20 peão roçando. Roçando Paco? É, roçando Paco, na abelha de Umbrejo e da Roçando Nigelhos. Aí na mesma hora já estava distante da água, e os caras foram assim, Zé, vai lá pegar água para nós beber, a gente está com muita sede, vai lá buscar água. Eu fui lá, disse para baixo beirão da grota e fui buscar o carote d'água. E estava um cachorrinho junto com nós, o cachorro pegou lá, tinha assim, acuando, e eu tinha passado naquele lugar. Aí quando eu vou voltando, que o cachorro estava latindo, tinha um cascavel enrolando, desse jeito assim, dando volta assim, todo cortado de coisa. Aí quando eu desci para lá, eu fui pegar o carote, minha perna sentiu uma dor na perna. Aí que eu regacei a calça, foi eu sangue saindo. Sangrando? É, quando eu vi aquele cascavel, eu falei, esse bicho me pegou. E a cobra lá toda picada, regolando? É, dando bote ainda, cortou ela, cortou ela só por meio, sabe? E ela avançando no cachorro, eu passei por cima dela, ela me pegou. Aí eu falei assim, o cascavel me pegou ali. Aí tinha o Sr. João Alves, um velho de idade já, eu falei, não Zé, você está brincando? Não, eu estou brincando não. Olha minha perna correndo de sangue aqui, e ela estava avançando no cachorrinho, eu passei por cima do mesmo homem. E aí, o que que aconteceu depois? Aí ele falou assim, ó, você acredita em benzeção? Ele disse, acredita, eu sou o benzedor, vou te benzer em você, se ela tiver mortida em você, eu vou te falar. Se não tiver também, eu te falo. Aí ele pegou, tirou o canivete do bolso, tirou o fumo, ele fumava. E a canela sai de sangue doendo? E eu assinuado, ele me mordeu mesmo. Aí tinha um colega meu que queria ir embora, ele ficou com medo das cobras também no brejo, e ficava me passando medo. Então, bora Zé, essa cobras te mordeu mesmo. Lá na Peloano, mordeu num cara desse, e ele não foi embora e ele morreu. E aí você, aí o cara fala isso aí, aí você pensa, eu estou morto. Já é meio, já, eu já sou medroso de cobras. Aí o cara fala que mordeu no cara, o cara morreu ainda. Aí minha cabeça doeu, e eu, parece que as minhas vistas estavam meio escuras. Aí o cara fala, isso é medo seu, Zé. Só medo? É só medo. Deixa eu te benzer e você vai ver. As orações de lá e, não, pode continuar trabalhando do mesmo jeito, se o Zé com a tinta que você embora, você deixa ele embora, que cobras não mordeu no você, não. Foi na mesma horinha que chegou o almoço, moço. Vamos almoçar? Falei, não, não quero não. Eu estou com fome, não. Eu estou com a minha cabeça doendo, minhas vistas estão escuras, estão embaçadas. Falei, moço, isso é medo, rapaz. Cobras não te pega, não. Eu já te benzi, já te falei, pode comer sem medo. Falei, não, quer comer, não. E a canela doendo. Doendo. E os caras, me dá uma comeceia, você não quer ou nós come? Moço, era um arroz com carne de porco, com mandioca, e eles entrou, comem a minha comida. Aí o cara ficou insistindo para ir embora, eu não quis ir embora. Eu falei, eu vou ficar um pouco aqui. O cara foi que não mordeu, aí fiquei, fiquei, ó. Aí chegou a merenda, eles queriam a minha comida, eu falei, não, eu não vou dar comida para vocês mais, não. Não, a cobra te mordeu, eu falei, não mordeu nada, moço, eu vou comer. Eles morriam de, aí um cara, os caras estavam pegando a minha perna, ah, você foi embora de medo, não sei o que tem. E aí o cara comeu o seu almoço todinho? Fiquei sem comer, eu morri, mas eu quase morri de fome, moço. E aí você sabe o que que era? O cara só fazendo isso para comer o seu almoço. É, para comer a minha comida. Aí foi ver, só o medo estava te matando, não era cobra nada. Pegou não. E aí eu passei muito bem. Aconteceu um trem desse aí comigo, eu encosto no pé de uma árvore e eu sou um morto. Então está uma boa aqui também. Olha mais. Pessoal, não é mentira não, é pura verdade. Aí eu fui para o mato, né, também. Fui esperar, toquei no mato aí mais ou menos umas duas horas aí na matona aí, onde tem onça, todo tipo de bicho. Aí subi, estava ficando meio, assim, já tarde, né, e não achava espera. Aí eu peguei e subi na árvore, armei a rede lá em cima, que o povo mais velho fala que onde tem onça, né, você dormir baixo é perigoso, né. Que ela pula, né. Ela pula e pega o cara e ó. E come a pessoa. E eu não sou nem um medroso, velho. Subiu lá na grimpa. Aí eu fui lá, fiquei lá na ponta da árvore. Isso aí quando foi dando lá para as três horas da manhã, eu escutei um grito assim, uuuuh. Aí o povo mais velho falava assim, meu pai, meus avôs falavam assim, quando você estivesse no mato, na espera, tanto faz de dia, você estando no meio da matona aí, você escutar um grito, não pode responder. Tem que ficar calado que é o pai do mato, né. É. Tem o pai do mato que vinha gritando. E aí eu fiquei, eu estava lá e deu um grito, uuuuh, eu, uuuuh. Aí foi gritando e aquele grito foi só aproximando. Foi só chegando. Chegando quando eu penso que não, moço. Pura verdade viu, nem mentira não. Fala que caçador e esperador é mentiroso. Fala. Aí indo aí na história. Aí eu gritei e aquele grito foi aproximando, pensa que não, eu gritei alto e che... aí passou um pouquinho, chegou um bichão de baixo. Todo cabeludão, aquele bichão. E aí eu iluminava aqui, ó, e não via a cabeça. Só via o corpo. Não, só via aquele corpão cabeludo. Aí eu arrastei a dozona aqui, ó, e levei. Tau. O Beno Meiga, aquela fumaçona cobriu assim tudo. Aí eu falei, tá morto. Aí... Aí eu escutei uma voz falando assim, show, Mariçoca. E aí aquele tiro lá pro bicho, ele achou que foi uma Mariçoca. Que tinha mexido com ele. É. Aí ele saiu quebrando assim, tá. Igual um tratorzão de esteira aí, desceu o moleque. Foi lá. É bagaço, menino, sumiu. Aí eu fiquei quietinho e aquele fedorzão de gás no pau pra cima. E o medo de descer, ele estivesse lá perto, hein? E o medo lá que eu tava lá em cima, ó. E aí quando ele sumiu, meu amigo, eu desci nesse pau na maior velocidade do mundo e caminhei pra cá. Aí foi bagaceia, menino, eu correndo aí no mundo. Aí tu pensa num bagaço. Eu digo que seu pai falou que você chegou com a calça mishada, ele mesmo. Não, eu cheguei com a calça toda rasgada. Ah, rasgada. Que aqui é homem mesmo, né? Que não mija nem calça, não. Aqui é um homem com H maiúsculo. E você, Zé, o bicho já quase te pegou aí nessas... Nesses pés de serra aí naquela época. Ah, não. Eu já esperei muito. E eu gostava de esperar sabe o quê? Hum. E o mais meu avô, gostava de esperar onça. Cê é doido. É, o meu avô era famoso no Goiás pra matar onça. Pra matar onça. É, naquele tempo podia matar o tanto quem quisesse. Que não era proibido matar onça, né? Hum. Aí o fazendeiro chamava ele e falava assim, ô, menino dito, vamos ali matar uma onça. É. Ele falava pra mim, cê quer ir mais ver, Zé, eu vou. E ele chegava e nós íamos esperar na caniça. Mas é verdade verdadeira mesmo. Não, não é mentira não. Nós era caçador mesmo. Ah. Aí ele pegava, tinha a cachorrada dele, ia. Nós levava o cachorro. Quando era de dia. Aí soltava os cachorros. Tinha vez que matava. Quando não conseguia matar ele com os cachorros, a gente voltava de noite na caniça. Hum. Aí ficava. E ele não subia igual, não. Ele ficava no chão, esperando. Aí quando escutava... Olha, pessoal, é verdade, ó. Ela esturrando, ela vem assim, vem, pôs, dá um rado e cala. Você não vê barulho de nada. Quando cê vê, ela pula em cima da caniça. Zé diz que, cortando seu assunto aí, diz que quando a onça vem na... Que vem perseguindo alguma pessoa, um bicho, diz... Que a gente não escuta o pisado na folha seca, é verdade? Não, ela nem faz barulho nenhum. Ela vem só pisando com a pontinha da pata assim, andando bem devagarzinho. Que nem um gato vai pegar uma rolinha. Ela vem daquele jeito atrás. Não escuta nem um chiadinho, nem de uma folha, nada. E aí? E aí? Vai lá... Aí ele chegava, a moça pulava em riba da carniça ali, da caça. Ele falava assim, falava pra mim assim, eu era moleque assim, de uns 12, 15 anos. Ele falava, cê atira, se cê errar, eu dou o segundo tiro. Tinha vez que eu atirava, pegava na costela. Cê mesmo dava o segundo. Pegava na pá. Não, eu atirava primeiro e ele atirava o segundo. Cês eram espertos, né? Tem que um atirar primeiro e o outro ficar daqui escorado. Escorado mesmo. Que se ela vinha... O meu avô era bom, ele punha eu atirar primeiro, depois ele dava o outro tiro dele. Quando ela não caía na hora, ele dava e eu... Sempre eu atirava ela na costela, em riba da pá. E o meu avô não, atirava ela na cabeça, mas não errava não. Já matou um... É a onça preta, é a onça pintada, é a onça vermelha do lombo preto. Então nós já matou... Matou mais ou menos umas quantas? Matou mais ou menos umas trinta, quarenta onça na região lá. Ai viu menino? Porque todo mundo chamava e ele não tinha medo. E eles faziam assim, quando ele entrava na loca que não queria sair, ele pegava uma vela, nesse tempo não tinha lanterna. Ele pegava uma vela e inumiava e saia. E entrava com a espingada na mão, até encontrar a onça dentro da loca. É Zé, eu conheci um cara aqui na região aqui que... Ele disse que era matador mesmo de onça profissional naquela época né. Ele falou assim que quando o cachorro acoava a onça, ele disse que entrava debaixo da árvore. Ele não tinha medo não. Ai os cara aí falou que tinha coragem e tal. Ai um dia ele foi com os cara caçar uma onça, ele estava comendo uns porcos né. Aí chegou lá na casa lá do amigo dele, ele foi esperar e ia coar essa onça lá em cima do pau. Aí o que que acontece? Chegou lá, o cara o amigo dele estava no oi do pau já com medo da onça. E subiu e a onça subiu atrás? Não, ele subiu numa árvore com medo da onça e a onça lá na outra árvore coada de cachorro. E o cara lá em riba da árvore com medo. E o cara falou que não tinha medo. E esse amigo meu falou assim, rapaz, você não é homem não, você não tem coragem não. Chegou lá ficou sacudindo o ramo lá para a onça descer. Desce aí bicho, eu disse matar mesmo na porrada. Mas isso aí tinha coragem né. É que nem cada pescador, ninguém mente. Sempre um peixe maior vai embora. Eu vou contar uma história aqui de quando eu esperava. Você era esperador era? Eu era esperador profissional viu pessoal. Quando eu tinha meus 15 anos, eu acho que eu vivia mais no mato do que em casa. E aí contando, voltando na espera né. É. Eu fui esperar uma vez. Toquei no mato aí e fui. Aí eu achei uma espera de... De paca né. Numa paqueira lá. Pois é pessoal, para quem é esperador sabe o que é paqueira. Aí eu achei essa paqueira lá e fiquei. Vamos falar para aquele outro motoqueira né. Outro motoqueira. Aí eu fiquei lá no principal. E fiquei. Aí quando estava começando a escurecer assim misturando o dia aí com a noite. Um homem veio andando assim. Aí eu pensei assim vai. Vai esperar também. Será que vai esperar aqui junto com o Nico. Ah. Aí eu peguei de certo vai passar né. Pensei que não subiu no pau que eu estava. Aí o medo pegou. Aí o cabelo foi lá em cima assim e voltou. Eu falei será que esse cara vai subir aqui e subiu. Hum. Aí sentou. Subiu lá em cima do pau. Ficou detrás da minha rede. Ficou lá numa gaia assim. Meia. Reta né. Ele sentou e ficou lá. E você não ficou com medo dele não. E não falava nada. Fiquei. O cabelo ia lá em cima assim e voltava. Aí eu pensei agora lascou mesmo. Que esse cara não fala nada. E eu também não vou falar. É assombração então. Que existe muitas histórias aí. Desperador. Caçador né pessoal. Aí isso aconteceu comigo. Aí eu estava lá. Ele não falava nada. Eu também não falava. E aí eu. Ele pegou e falou assim. Ei. E eu falei opa. Ele pegou e falou assim ó. Muitos anos atrás aí. Uma onça me comeu bem nessa espera aqui. Que você está. Bem onde você está. Aí eu falei. Que que é isso rapaz. Pegou e falou assim. Quando ela chegar aí. Eu vou te avisar. Quando ela chegar debaixo. Da árvore. E eu te falar. Você vai matar ela. Se você não estiver acreditando. Ele ainda falou assim. Se você não estiver acreditando. Quando ela me pegou aí na época. Minha espinhada caiu lá no pé daquela árvore lá ó. E se ela não estiver lá. Está só o ferro. Porque aí o cupim comeu a coronha. A coronha dela né. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Tá. Daí só falou isso. E pronto. Calou. Aí quando foi lá. Para uma hora da manhã. E aí quando eu lumiei. Aí ela estava peneirando para pular. Pegou e levou a 20 aqui. Tau. Aí quando o burraio arrochou. Ela pulou para lá. E ficou. Vapo. Vapo. Cavando. Aí. Aí a onça morreu né. Morrendo. Só. Aí quando eu olhei. Sumiu. Não. Sumiu cara. Virou uma bufa de alma aí. Sumiu. Aí que eu dei medo mesmo. Mas se eu lumiu a onça estava lá morta. Aí ele falou. Rapaz. Esse cara falou que a espinhada estava no pé daquele pau lá. Do jeitinho que ele falou. Só o. Só o ferro. E a coronha comida de cupim. Cupim tinha comido todo. É. E aí aconteceu desse jeito. O cara que estava na gaia pegou e falou isso. Até hoje eu estou encabulado ó. É porque antigamente existia muita história assim. É. Ixi. Do tempo do meu avô. Desculpa assim. Eles contavam muita história de esperador. Vocês que. Que esperam aí. Que caçam. Toma cuidado viu. Que aconteceu isso aí comigo. Tchau. 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 Tchau.